Se não fosse Jesus, o que seria da minha vida? Era a ordem da perdida, nesse imenso muro cão Se não fosse Jesus, eu não teria mais vida Mas Jesus me resgatou, e sarou minhas feridas E você que me ouve, Jesus quer te dar vitória Não importa os seus pecados, nem a parou pai agora Quer te chamar de filho, colocá-lo em seu colo E fazer um carinho, que no mundo eu nunca tenho Se não fosse Jesus, o que seria da minha vida? Era a ordem da perdida, nesse imenso muro cão Se não fosse Jesus, eu não teria mais vida Mas Jesus me resgatou, e sarou minhas feridas E você que me ouve, Jesus quer te dar vitória Não importa os seus pecados, nem a parou pai agora Quer te chamar de filho, colocá-lo em seu colo E fazer muito carinho, que no mundo eu nunca tenho Vem correndo pro pai, para os braços de Jesus Sai das trevas, vem da luz, sai das trevas, vem da luz Sai das trevas, vem da luz Jesus quer te libertar Jesus quer te libertar Sai das trevas, vem da luz Se não fosse Jesus Se não fosse Jesus, o que seria da minha vida? Compartilhem